E voltamos a falar sobre a CPI da Covid-19. Hoje foi ouvido o depoimento do empresário Danilo Trento, que é também diretor institucional da Precisa Medicamentos. Durante o oitiva, senadores questionaram movimentações financeiras e a ligação dele com nomes-chave das apurações. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Danilo Trento ficou calado na maior parte do tempo, protegido por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Formalmente, Trento é dono da Primarcial Holding Participações, mas não deu detalhes sobre a atuação da empresa. A Primarcial é uma empresa de participação. Participação em quê? Participação, eu tenho que olhar o contrato social dela e as outras atividades. Peraí, o senhor é dono da empresa e não sabe o que? Participação de quê? Inicialmente, nem mesmo o endereço da empresa ele informou. Depois, pressionado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que chegou a falar em prisão, pediu para falar reservadamente com seus advogados e respondeu. É Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144. Segundo os senadores, a Primarcial fica no mesmo endereço de empresas de Francisco Maximiano, no dono da Precisa Medicamentos, que chegou a fechar contrato com o Ministério da Saúde para aquisição da vacina indiana Covaxin, mas o acordo foi cancelado após denúncias de irregularidades. A CPI recebeu um emaranhado que mostra a passagem de dinheiro entre empresas ligadas a Maximiano e a Trento, o que levanta suspeitas de lavagem de dinheiro nos negócios. Danilo Trento também se apresenta como diretor institucional da Precisa, mas disse que não participou das tratativas para a compra da Covaxin. O empresário se considera amigo de Maximiano, mas se negou a informar como era remunerado pela Precisa. O depoente foi questionado sobre a relação dele com Marconi Albernace Faria, apontado como lobista da Precisa. Sim, conheço. Ele declarou aqui, alto e bom sono, nessa comissão parlamentar de inquérito, que o senhor é o verdadeiro dono, é o principal dono da Precisa. É verdade, é mentira o que o senhor fala sobre isso? Senhor senador, eu sou o diretor institucional da Precisa Medicamentos. Em relação a Marcos Tolentino, apontado como sócio oculto da Fibbank, Danilo Trento disse que o considera um amigo. Foi a empresa que emitiu uma carta fiança para que a Precisa firmasse o contrato da vacina indiana com o Ministério da Saúde. O Marcos Tolentino é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e eu o considero como um amigo. Danilo Trento se negou a responder se ele ou algum parente já foram sócios de Tolentino. Mas o relator afirmou que a tia do depoente, Ana Paula Trento, teve sociedade com Tolentino entre 2019 e 2020. Segundo Renan Calheiros, depois da saída de Ana Paula, ingressaram dois irmãos de Trento. Diante das evasivas, a CPI aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dele e do irmão Gustavo Trento. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, citou indícios de que Danilo, Maximiano e Tolentino são parceiros de negócios há pelo menos cinco anos. Renan Calheiros leu a íntegra de um e-mail com a descrição de uma arquitetura ideal para direcionar licitações de compra de testes de covid em favor da Precisa. Danilo Trento afirmou não ter tido nenhum tipo de contato com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas. Ele também foi questionado sobre a relação com a família Bolsonaro. Não tenho relação com nenhum membro da família, apenas os conheço. Alguns publicamente, outros em eventos. O senador Flávio Bolsonaro, do Patriota, fez aponte para que Francisco Maximiano tivesse uma reunião virtual com o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, em 13 de outubro do ano passado. Trento disse que a reunião foi para prospectar recursos para uma empresa de Maximiano ligada ao setor de tecnologia. Na época que o encontro foi divulgado, Flávio Bolsonaro disse que foi tratado apenas de um pedido de financiamento à X-Internet Fibra e não teve relação com a Precisa. A sessão de hoje ainda foi marcada por troca de ofensas entre o relator e o senador da base governista, Jorginho Melo, do PL, quando Renan Calheiros fez críticas a Bolsonaro. O senhor não pode estar falando isso do presidente. O senhor não tem envergadura para falar isso. Vai lavar a sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. Vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar a tua, vagabundo. Ladrão, picareta, com o Brasil com o resto. Vou provocar. Você é um ladrão, picareta. Você é você, ladrão.